Atenção! O Hoje Sábado desta semana é recomendado para pessoas que estão pelo menos 2 quilos acima do peso ideal. O Hoje Sábado desta semana está no ar para falar de um assunto dos mais atuais. Se você se sente gordo, tem excesso de peso, se não se segura quando vê um doce, se não consegue enfrentar uma academia, e se por isso o seu pior pesadelo são os números que a balança atinge quando você sobe em uma, preste atenção no que o Flávio vai falar! Para com isso pessoal! Vai ter medo de balança! Ah, não tem outra coisa para ter medo? Vai ter medo de balança! Não vai subir numa balança! Nada disso, gente! A balança, ela é a nossa amiga! Ela não tem nada de mal! A gente pode chegar bem pertinho dela aqui ó, que ela não morde! E para provar isso, eu vou subir nesta balança e mostrar que eu estou magrinho! Vou mostrar o quanto eu peso para toda a região! Olha só! Olha só! Aê! Subi na balança! Espera aí! O que é isso aqui? Meu Deus! Está certa essa balança? Ih, gente, ó! Pelo jeito eu vou ter que assistir mesmo ao hoje sábado dessa semana, porque nós vamos mostrar que estar acima do peso pode não ser problema nenhum se você tiver saúde! Então, muito boa tarde para você em casa! O hoje sábado já começou e hoje nós vamos arrasar na moda plus size! Uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde mostra que quase metade dos brasileiros está acima do peso! O sobrepeso atinge mais os homens do que as mulheres! Então, nada de vergonha de balança! Porque hoje sábado também fica com a barriga para fora da calça! Chica, moca, chica, chica, cara, cobuia, ya! Next to you In Malibu Hoje sábado desembarcou mais uma vez em Auriflama, porque se tem uma cidade que entende de roupas plus size, é Auriflama! Aqui as confecções que produzem roupas em tamanhos especiais movimentam muitas pessoas! E eu não estou falando só da questão econômica ou simplesmente de moda, não! Auriflama também produz belas modelos do segmento! Eu falei para vocês, essas fotos que vocês viram aí são da Dulce, que é uma modelo plus size aqui de Auriflama! Agora a gente vai bater um papo e conhecer as histórias da Dulce! Linda Dulce! Quando você era criança ou adolescente lá na escola e sofreu bullying, você imaginava que você fosse virar modelo plus size? Nunca na minha vida, de verdade, nunca! Tipo assim, as pessoas, tipo assim, humilhava, falava, tal, aí eu ficava quieta! Aí agora não, agora tipo, eu vejo que foi bom eu continuar desse jeito! Agora é você que está humilhando elas! Olha isso, gente! Que mulherão, não é verdade? É, graças a Deus, assim, a vida me trouxe essa oportunidade! Linda, não é? Fala a verdade! Olha, já já a Dulce volta aqui no Hoje Sábado pra gente acompanhar mais da carreira dela! Porque agora o nosso programa vai partir para outra missão! Dar carona para uma pessoa muito especial! Que gotinha linda, olha que doçura, ela é por excesso de gostosura! Pessoal, sabe aquela frase que diz assim, ou eu vou fazer dieta, ou eu vou ser feliz? Tem muitas pessoas que optaram por ser feliz, ou seja, comem de tudo, não querem saber de nada, estão satisfeitas com o seu peso e nós vamos conhecer agora uma pessoa que está bem nesse perfil, que é a Giovana! Oi, Giovana, tudo bem com você? Tudo ótimo! Tudo ótimo! Tudo ótimo! Ô, Giovana, eu sei que você tem muitas histórias para contar para a gente! Sim, tenho bastante! Não é? Sim, bastante! E você se enquadra nesse perfil! Ou eu sou feliz, ou eu faço dieta, o que você optou? Ah, eu sou feliz! Somos felizes! Que gotinha linda, olha que doçura! A gente estava falando sobre peso, sobre esse negócio de ser feliz, comer o que quer... Você sempre foi assim? Flávio, tem o ser e o estou, no caso eu sou, porque eu já nasci gorda, eu fui uma criança, a infância inteira gorda, sabe? Aqueles apelidos, ah, gordo, baleia, saco de areia, os professores de educação física me malhavam, pega a bola, não, eu falei, é outra bola! Sério? Isso é bullying! Hoje é bullying! Na gravidez, eu já era gorda, na gravidez eu engordei 25 quilos! Puxa vida! E nesses 25, eles são moradores de mim, eu não posso despejá-los assim, de uma forma, nossa, eu vou! Eu tento! Eles estão aí! Eles estão aqui! A Giovana conhece muitas praias brasileiras, então vamos falar... Ah, porque você é gente de viagem! Sim! Ah, olha só as coisas se encaixando aqui na entrevista! Me fala uma praia que você recomenda! Gente, Arraial do Cabo é um dos destinos mais bonitos do Brasil, eu acredito que depois de Fernando Noronha é Arraial do Cabo. Quando você, por exemplo, diz que vai pra praia, as pessoas não ficam olhando pra você? Quando eu resolvo, a parte mais dolorida da vida de uma gorda é você se assumir. Pra mim foi uma luta, assim, de meses, doía, você falar assim, não, eu vou tentar ser magra. Não, eu parei, eu falei assim, eu vou viver a vida da melhor maneira que eu puder. Então hoje, se as pessoas olharem, ah, deixa eu olhar. Eu não me importo mais com a opinião alheia. Que gotinha linda, olha que doçura, ela é por excesso de gostosura. Ai, 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 meu Deus, ai, meu coração, que fofinha, delícia, que pressão. Eu, eu, não conheço ninguém que casou e emagreceu. Ao contrário. É, você casou e engordou? Eu casei e eu já tava hipopótamo. Porque eu tava grávida, nossa, tava um estouro. Ah, quando você engordou 25 quilos. Isso, porque eu já tava grávida. Então, assim, eu falava, eu não sei o que te dizer. Você continua igual. Eu continuo, a mesma coisa. Seu marido engordou 20 quilos porque você cozinha bem. Quer dizer, a culpa é sua. Eu também. Eu sou gorda, quero que você fique também. Não, jamais. Que gotinha linda, olha que doçura, ela é por excesso de gostosura. Como é que você começou a fazer natação e engordou 4 quilos? Água da fome. Quer dizer, nada e come o dobro. Eu saía da água que nem um tubarão, o que ia parecer ser o... Aí você engordou 4 quilos. Sim. Quer dizer, com o casamento e o filho 25 mais 4 da natação, a gente já tá chegando a 30. Quando ela passa é uma loucura. O mundo para, ninguém segura. É fio, fio pra lá, é fio, fio pra cá. E depois do intervalo, você vai ver que a Giovana já ganhou um título importante no concurso de Miss Brasil Plus Size. Mas é o que me atrai, poderosa, gostosa, mas que demais.